13 de setembro de 2019, essa foi a data da aula inaugural do curso de Especialização em Educação Ambiental e Cultural do IFPE. Realizada no mini auditório do Campus Recife, a aula celebrou a consolidação de uma construção que levou mais de três anos, envolvendo professores dos Campos Recife, Olinda, Paulista e Barreiros. No encontro, representantes dos povos originários, agroecólogos, cineastas, músicos, fotógrafos, professores, estudantes e representantes de instituições públicas, proporcionaram uma experiência de vivência da ecologia dos saberes. A gente trouxe as concepções da agroecologia para dentro do curso e a gente trouxe o feminismo porque a gente entende que as mulheres, dentro da visão da agroecologia, são fundamentais para que a gente possa resgatar essa forma de viver junto com a agroecologia, junto com a natureza. Eu acho que a contribuição que o povo indígena, no caso o povo chucuru, pode trazer é no sentido de mostrar experiências, práticas e vivências na construção coletiva de um projeto de vida que pode contribuir muito com a sociedade. Então, são relações, são projetos de vida baseados em uma estrutura de pensamento, que nós chamamos de Bem Viver, o Limolá e o Toípe, que é baseado em uma relação íntima com a natureza, o respeito à natureza, a ciência da mata, a ciência dos encantados, a ciência dos mais velhos. O que eu venho fazer aqui, a minha participação é conhecimento gerais, conhecimento da natureza, a propriedade da natureza, o excesso da natureza e alimento saudável para trazer para a população. Uma pergunta que a gente sempre coloca é como estamos vivendo uns com os outros, como criamos a vida como um processo social, como um processo de elaboração coletiva. E é muito bacana poder fazer isso na série Cidade Portátil, no âmbito de um curso que investiga exatamente possibilidades de educação para viver junto e para viver melhor. O curso é ofertado no Campus Recife e nos próximos anos qualificará educadores, gestores e técnicos das áreas cultural, artística e ambiental. Contribuindo com a construção de uma sociedade que respeite e reconheça o valor dos diversos conhecimentos.